Música Senhoras e senhores, vamos à próxima luta! Neste momento, o Open Fight Champions, dois mil e vinte e quatro, Cidade Concebembro, Lafaiate, Estado de Minas Gerais. Temos um carinho, um prazer, de trazer mais dois competidores ao símbolo do RIMI. Ouviramos até 40 quilos, lutador Everton. Música Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?